O Lumia 630 chegou ao Brasil em meados de maio e é o smartphone de entrada mais recente da Nokia a aterrissar por aqui. Ele é o primeiro a vir com o Windows Phone 8.1 de fábrica e assim como o Lumia 520, vem com 512 MB de memória RAM e não dispõe de câmera frontal. Ele permite a utilização de dois chips SIM e possui ainda TV digital. Embora seja lançamento recente, o sinal de internet móvel é apenas 3G. Esteticamente falando, o Lumia 630 é mais um smartphone muito bonito, com capa traseira de policarbonato cambiável. O que faz falta é um botão dedicado à câmera. Só é possível acessá-la via aplicativo ou através de um atalho na central de notificações. Botões de ROM, Voltar e Bing também não estão mais visíveis. Eles estão integrados à tela na forma de botões virtuais, aparecendo somente quando ela estiver ligada, algo já comum nos androides. Esse é um ponto positivo para o aparelho, deixando com uma aparência mais limpa. A tela de 4,5 polegadas é LCD IPS e vem com proteção Gorilla Glass 3. A resolução de 854x480 pixels é suficiente para navegar no sistema, na internet, assistir a vídeos e jogar games. Ela responde muito bem ao toque e o deslizar dos dedos é suave. O Windows Phone 8.1 permite ajustar o brilho da tela pela central de notificações. É possível escolher entre baixo, médio e alto. Em relação à câmera, o Lumia 630 deixa o usuário na mão em 3 momentos. O primeiro, que já falamos, é a falta de um botão dedicado. O segundo é que a câmera traseira de 5 megapixels não possui flash. O terceiro é a falta de câmera frontal. Esses recursos estão presentes até nos mais xinglings do mercado. Sem flash, não podemos esperar fotos de qualidade em ambientes escuros. Já em situações com luz adequada, as fotos não são ruins. A possibilidade de ajuste manual, embora pouco utilizada, pode salvar a imagem caso o automático esteja se perdendo. Os vídeos saem com qualidade mediana e alguns ruídos. A câmera grava em até 720p, a 30 frames por segundo. Já que esse é o primeiro smartphone a vir com o Windows Phone 8.1 de fábrica, vamos ressaltar algumas novidades do sistema. As duas principais são a central de notificações e a assistente de voz Cortana. Fazendo o mesmo movimento dos smartphones Android e iOS, o usuário vê as mais recentes notificações do sistema, aplicativos, e-mails, SMS e ligações. A Cortana também é um recurso muito bom, mas para isso é preciso que você saiba inglês. Wake me up at 7am. Ela ainda não entende o idioma brasileiro. Para configurar a assistente de voz, é preciso mudar a região do smartphone para Estados Unidos e o idioma para inglês. O atalho para acessar a assistente é o botão do Bing, no lado direito. É possível pedir a ela, por exemplo, que lembre de um compromisso, que ative o alarme ou que reconheça uma música que está tocando. Além disso, o 630 vem com aplicativos do Bing de finanças, comidas e bebidas, saúde e fitness, news, esportes, viagens e clima. Para quem gosta de assistir TV, ele possui TV digital e permite visualizar os canais abertos que estão ao alcance. Também é possível tirar screenshots, gravar o que está sendo exibido e compartilhar por e-mail ou redes sociais. A TV funciona muito bem. E para rodar tudo isso, o smartphone possui processador quad-core Snapdragon 400 de 1.2 GHz e GPU Adreno 305. Os chips e a memória RAM dão conta do recado, porém é bom não judiar muito das especificações. Se o usuário utilizar muitos aplicativos pesados e realizar multitarefa constantemente, vai perceber certa lentidão e travamentos com o decorrer do tempo. Porém, aqueles que não exigem muito do aparelho vão ter uma experiência agradável com o sistema, já que o Windows Phone é bem leve. A conexão móvel é apenas por rede 3G. Embora a cobertura 4G não seja massiva no Brasil, já é uma realidade. E smartphones que não possuem tecnologias atuais correm o risco de ficarem obsoletos mais rapidamente. Para o armazenamento, o aparelho vem com 8 GB e permite a utilização de cartão microSD de até 128 GB. Já a bateria dura até 2 dias no modo econômico e um dia com 3G, Wi-Fi e brilho máximo de tela ativados. Considerando todos esses recursos, o preço do 630 é bem atrativo. Ele está sendo vendido pelo valor oficial de R$ 700, porém é possível encontrá-lo por até R$ 100 a menos.